Depois de dois dias de muito calor para essa época do ano, áreas de instabilidade provocam chuva no estado. E essa chuva pode vir acompanhada de vendavais e trovoadas. No domingo, o tempo fica instável na maioria das áreas. Confira agora a previsão nos mapas. Neste domingo, uma nova frente fria se aproxima do estado. O sol aparece pela manhã e pode chover na fronteira com o Uruguai. Nas demais áreas gaúchas, chove à tarde. Nos vales e em Costa da Serra, o sol aparece entre muitas nuvens e devem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. No Vale dos Sinos, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Araricá, as temperaturas ficam entre 22 e 32 graus. Em Canoas, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Canela, os termômetros marcam entre 16 e 30 graus. E entra, manda aí, a mínima é de 22 e a máxima de 34. Uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral apontou que nas eleições deste ano, as mulheres representam 32,5% dos candidatos às vagas de vereadores e prefeitos em todo o país. Essa é a primeira vez que os partidos políticos e as coligações atingem o percentual de 30% da cota de gênero, elaborada pela Lei das Eleições, que garante uma maior participação das mulheres na vida política do país. Segundo o TSE, o pleito de 2012 tem na disputa 302 mil homens e 146 mil mulheres. E chegou a hora de conferir o depoimento de mais um ex-aluno em comemoração aos 40 anos dos cursos de comunicação da Onisinos. Hoje você vai conhecer Fernando Zanuso, que se formou em 2009. A produção é da TV Onisinos, em parceria com a Agência Experimental em Comunicação, a Jexcom. Uma boa comunicação é fundamental para unir as pessoas, para orientar as pessoas, para fazer com que elas façam o seu dia a dia melhor. Bom, no meu dia a dia eu faço trabalho de reportagem. Acordo cedo, trabalho na Rádio Gaúcha. Também na Sport TV, agora já no campo esportivo, eu sou locutor esportivo. E nesse processo de comunicação, de mediação com o público, é importante ser simples, ser ágil e ser muito claro, para que as pessoas entendam a mensagem, para que possam utilizar aquela informação da melhor maneira possível. Na Onisinos foi muito importante, principalmente a rede de amigos e de colegas que eu construí. Eu entrei na universidade com uma noção básica de prática sobre a profissão. E foi ali que eu fui descobrindo, nas diferentes disciplinas, a importância de unir a teoria à prática e de desenvolver uma rede de trabalho baseada em profissionais que lá já estavam, professores e também colegas. Meu nome é Fernando Zanuzzi, eu fui aluno de jornalismo da Onisinos e também faço parte dessa história. E o Conexão TV Onisinos de hoje fica por aqui. Mas não esqueça que a gente continua conectado, esperando a sua participação e opinião. Anote aí, o e-mail é conexão tv, arroba onisinos.br E tem ainda as páginas nas nossas redes sociais, facebook.com, barra tv Onisinos e no Twitter você nos encontra no arroba tv Onisinos. E na próxima segunda-feira a gente encerra a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Canoas. A nossa última entrevista é com o candidato João Ilha do PHS. Então até lá, um bom final de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho